E aí, tudo bem? Marcelo Viana aqui. Eu tô aqui pra te ensinar 8 músicas bem fáceis de tocar aqui com apenas 2 acordes no violão, tá bom? Então pra você que tá começando agora e que já queria tocar umas musiquinhas e fazer alguma coisa legal aí no churrasco da sua família, esse daqui é o vídeo perfeito. Só queria abrir uma aspas aqui. Algumas músicas eu mudei o tom e outras eu substituí alguns acordes pra deixar as coisas mais fáceis. Mas dá pra tocar elas do mesmo jeito. Então se tiver alguém aí que já sabe tocar violão há algum tempo, esse vídeo não é pra você. Pra quem tá começando, consegue já tocar algumas músicas mais simples aqui de uma maneira mais fácil, né? Vamos falar assim. Então, vamos pensar primeiro nos acordes das 4 primeiras músicas, que vão ser só 2 acordes e a gente vai trabalhar com isso o tempo todo. Então, o primeiro acorde que a gente vai pegar aqui, ó, é o Dó maior. Então, o Dó maior, dedo 1, né? Dedo 1. Na segunda corda, que a gente sempre conta de baixo pra cima, então segunda corda, tá vendo? Primeira casa. Dedo 2 vai vir aqui na segunda casa, quarta corda, tá bom? Dedo 3. Ele vai vir aqui na quinta corda, terceira casa. Então, esse daqui é o Dó maior, tá bom? Então, eu tô na segunda, quarta e quinta corda, tá bom? Então, grava isso daí. Conseguiu posicionar? A gente vai fazer um Fá com sétima maior, que é um Fá um pouco mais fácil de fazer. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descer o dedo 2 pra terceira corda, na mesma casa, e o dedo 3 pra quarta corda, na mesma casa. Então, você vai ter os dedos na corda 2, 3 e 4. Então, começa a treinar assim, ó. Primeiro você vai fazer o Dó, depois o Fá. O Dó, depois o Fá. Então, lembra que esse dedo aqui fica no mesmo lugar, só esses daqui que mexem, tá vendo? Você vai treinar isso daqui um pouquinho pra conseguir mudar um pouquinho mais rápido. Então, devalharzinho, tá vendo? E vai aumentando a velocidade. Trenou isso daqui um pouquinho? Vamos pegar o ritmo agora. Essas quatro músicas aqui estão no ritmo de reggae. Então, como é que vai funcionar o ritmo de reggae aqui, ó? É um jeito simplificado de tocar ele. Você vai fazer como se fosse um soco, tá vendo? E batendo as cordas, tá vendo? Esse é só aqui, ó. Depois que você fizer isso, você vai tocar pra baixo. Eu gosto de tocar com a unha, sempre. Então, eu costumo abrir a mão. Então, bateu, tocou pra baixo. Bateu, tocou pra baixo. Então, isso o tempo todo. Treina isso daqui um pouquinho. Começa a treinar isso. Então, o ritmo, aí você começa a colocar número nas coisas. Então, vai ficar um, dois, um, dois, tá bom? Um, dois, um, dois, tá bom? Começou a fazer isso daí, agora a gente vai colocar os acordes. Então, você vai fazer pra cada um quatro vezes. Um, dois, um, dois. Desculpa, você vai fazer pra cada um duas vezes, tá bom? Um, dois, um, dois. Mudou de acorde. Um, dois, um, dois. Em cima, Dó. Embaixo, Fá. Aí, você tem que prestar atenção a uma coisa. Esse ritmo, ele não começa na batida, ele começa no abafado. Então, quando você mudar o acorde, a primeira coisa que você vai fazer é abafado, tá bom? Então, colocou o Dó. Um, dois, um, dois. Desceu. Um, dois, um, dois. Subiu. Um, dois, um, dois. Desceu. Um, dois, um, dois. Você conseguiu fazer isso daqui? Aí, você vai tentar fazer dessa forma aqui, ó. Um, dois, um, dois. 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 Treino um pouquinho isso daí. Com isso daqui, dá pra tocar quatro músicas. Então, as três primeiras vão ficar nesse padrão que eu te ensinei, ó. Primeiro vai ser Jack Tequila. A outra música é Garota Nacional, do Skunk, também. Então, vai ficar aqui, é... Como é que é? Aqui, nesse mundinho fechado, ela é incrível. Só deste direito, indetectível. Eu adeço do jeito dela, mas pensando bem. Ela acha como sonhos, como ninguém. Dá pra mudar, dá pra tocar também. É só um minuto. Cadê você? Me Namora, do Donate Ruth, se eu não me engano. Então. Só que aqui tem uma coisinha diferente. Ao invés de fazer duas vezes, você vai fazer quatro pra cada. Um, dois, um, dois. 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 Um, dois, dó. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Tá bom? Quatro vezes pra cada, então. Lembro que a gente via caminhar, já vi o brilho do olhar, e junto com o sorriso teu, teu olhar. Se você não lembra, é por aqui. Minha namora, pois tanto só eu sei que você choia, e fica em casa só com outras horas, lembra o sorriso teu tempo que demora, abre os vossos, vem e me namora. Então, mais uma música aí. Todas elas são todas assim. Próxima música que a gente vai pegar aqui, também vai seguir o mesmo padrão, vão ser quatro vezes pra cada, e vai ser essa daqui, ó. Te Vê do Skank. Te Vê e não te querer É improvável e impossível Te Vê e ter que esquecer É insuportável e não é incrível Tá bom? Então, já tem quatro músicas aí bem fáceis pra você tocar E já dá pra fazer uns, sei lá, uns 10, 15 minutos aí no seu churrasco aí, de músicas bem fáceis, inclusive pega a letra delas e põe uma do lado da outra e vai treinando todas, tá bom? Depois que você dominar o ritmo, os acordes aqui, conseguir manter eles, aí você começa a tentar tocar, tá bom? Cantar, desculpa. Próxima música a gente vai mudar o acorde. Então, a gente já tava, nessa música a gente já tava, nessas músicas a gente já tava fazendo o Dó, né, que é esse cara aqui A gente vai fazer agora um acorde novo, que é o Lá Menor Então, com o Dó aqui, você vai pegar esse dedo aqui, ó, o dedo 3 E vai passar ele aqui pra baixo do dedo 2 Então, ele fica na segunda casa, terceira corda, tá bom? Então, a música fica Eu mudei o tom, tá bom? Se você for tentar tocar junto com o original, não vai dar tão certo Algumas delas eu mudei o tom, pra falar a verdade Então, Lá Menor E Dó A música é só isso Você vai passar Lá Menor Dó Lá Menor Dó Lá Menor Dó Só isso Dedo pra cá, dedo pra lá Então, a música que dá pra tocar com isso daqui, ó Essa daqui, ó É Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Só é de Lula do Chanebrá Então, quatro vezes no Lá Menor Quatro vezes no Dó Tá bom? Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Então, mais uma música aí pro seu churrasco Agora a gente vai mudar o ritmo A gente vai usar a mesma sequência Lá Menor E Dó Só que o ritmo que a gente vai fazer É esse daqui, ó Essa daqui é uma música Que vai precisar de um pouco mais de treino Pra você fazer Mas dá pra fazer certinho A primeira coisa que você vai pensar É em fazer o ritmo Então, vamos dividir esse ritmo aqui Em duas partes Vamos na primeira Baixo, baixo, cima, cima, baixo Treina esse movimento Anota aí no caderno Baixo, baixo, cima, cima, baixo Aliás, se você tem dificuldade Nessas batidas mais simples Tem um vídeo inteiro Que fala só sobre batidas de violão Aqui no canal Pode ir aí olhar no canal Que você vai achar ele São as oito batidas mais usadas no violão Então eu ensino bem detalhado Cada uma dessas batidas Tá bom? Essa daqui é uma delas Batida de balada Então, anota aí Baixo, baixo, cima, cima, baixo De novo Baixo, baixo, cima, cima, baixo Essa daqui é a primeira parte do ritmo Treina esse movimento Até ele ficar certinho Tá bom? Depois você vai colocar a segunda parte Baixo, cima, baixo, cima Anota aí Segunda parte Baixo, cima, baixo, cima Treina isso daqui também Até ficar bem tranquilo Treinou todos os dois Agora a gente vai colocar ritmo nele Então vamos na primeira parte Primeira parte a gente vai tocar assim Vamos lá de novo De novo De novo Agora a gente vai tocar a segunda parte De novo De novo De novo Agora a gente vai juntar as duas partes Eu vou fazer primeiro separado Uma depois da outra Depois a gente junta elas Segunda parte Primeira parte Segunda Agora vamos juntar as duas De novo De novo De novo Agora tem um segredo aqui Quando você está tocando essa música direto A primeira parte dela A primeira batida parece que é a última Então você tem que bater a primeira mais forte Para não embolar aqui no meio de campo E achar que está no meio da batida Então vai ter que fazer assim Treina bastante aí Quando você treinar a gente coloca o Lá menor e depois o Dó Uma batida para cada Se você tem dificuldade para passar os acordes Aproveita essas quatro últimas aqui Para poder mudar Vou fazer bem devagar E vou tirar a mão exageradamente Para você ver como é que eu estou fazendo Então como é que vai funcionar? Essas últimas quatro aqui da batida Você pode usar para poder começar a montar outro acorde Nesse caso aqui é só esticar o dedo Então com essa daqui dá para tocar Não é sério Do Charlie Brown Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Jovem no Brasil não tem levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Jovem no Brasil não tem levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Música toda dá pra tocar assim Agora nessa vibe aqui a gente pode pensar em outras duas músicas Só que a gente vai acrescentar um acorde aqui Então a gente vai manter o lá menor que a gente já estava fazendo Isso aí a gente já aprendeu Só que agora a gente vai fazer o sol Esse dedo aqui vai lá na segunda casa, quinta corda Esse daqui vai lá na sexta corda, na terceira casa Esse daqui vai lá na segunda corda, na terceira casa E esse aqui na primeira corda, quarta casa Então esse é o sol maior, tá bom? Então a gente vai fazer lá menor, sol maior Então aquele mesmo esquema, você pode treinar aqui Lá menor, sol maior, lá menor, sol maior Até você acostumar Acostumando você pode tocar Uma versão simplificada, mas funciona muito bem Dois ritmos de balada pra cada acorde, tá bom? Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena De ilusões Se meus joelhos não doessem mais Consegue tocar a música toda só dessa forma E também tem uma música do Skank, que é acima do sol Que também, mesmo esquema Dois ritmos pra cada acorde E você consegue tocar a música toda Assim ela, opa Assim ela já vai Achar um cara que lhe queira Como você não quis fazer Sim, assim ela já vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Então, já vai mais uma música aí pro seu repertório aí Então, são quatro músicas Assim, bem facinhas, né? Depois uma fica um pouquinho diferente E outras três que te desafiam um pouco mais Mas treinando e estudando aí com certeza Até domingo Você já tá fazendo um showzinho aí Pro seus amigos aí no churrasco De pelo menos uns 20 minutos, tá bom? Então treino isso bastante aí Fala aí o que você achou desse vídeo Se você quer mais vídeos assim Comenta aí Que a gente pode fazer Se inscreve no canal Deixa o like também Que agora a gente vai começar a fazer mais aulas de violão Pra você também E tem muitas sugestões aí Eu vou deixar o link aqui do meu canal No Telegram Onde tem aulas de violão Clica nesse link aí E entra lá As coisas que estão vindo pra cá São decididas lá, tá bom? Eu conto com o seu apoio Deixa o like, comentário Se inscreve no canal Até mais